Beabá do conteúdo culinário começando. Pra você que tá chegando aqui agora, meu nome é Beto Alge, eu sou criador de conteúdo culinário e eu tô aqui pra ensinar você todas as técnicas e estratégias que eu uso no meu conteúdo pra dominar a rede social com fotos de comida bonita, apetitosas. Cara, como que você pode multiplicar suas vendas, multiplicar seus seguidores e o tamanho da sua rede social compartilhando conteúdo culinário, compartilhando fotos de comida bonita, aquelas fotos que dão água na boca. Não é qualquer uma foto, não. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E pra você que já tá aqui, já é o Repeteco, já tá praticamente ambientado nesse sistema criativo aqui de ideias pra você crescer numa rede social e alavancar os seus negócios com o conteúdo, muito boas-vindas a essa aula, ó. Eu diria que essa aula vai ser mais um divisor de águas pra vocês. Por quê? Cara, o que eu separei de tema aqui pra compartilhar dessa vez? Eu acho que assim como eu sentia no começo e que muitas empresas eu tô vendo que continuam sentindo, você tem um produto bom ou você tem muita capacidade, mas nas redes sociais as coisas simplesmente não acontecem. Você fala, puxa, eu tenho um produto bom, todo mundo que tem contato com esse produto, que experimenta, fala, nossa, essa parada é incrível. Só que na rede social você vê todo mundo bombando, só que o seu conteúdo não vai pra frente. Cara, isso aconteceu comigo por muito tempo e de uma certa forma eu consegui contornar isso. E é exatamente o que eu vou compartilhar com você aqui hoje nesse vídeo. O que eu peguei aqui pra compartilhar? Primeiro eu quero compartilhar o caminho que eu tracei, porque eu comecei completamente do zero, eu não nasci no Instagram, eu não nasci fazendo isso, eu não estudei isso que eu faço hoje. Simplesmente as coisas foram acontecendo, só que teve uma trajetória e uma escala de evolução que eu fui tendo com o tempo até chegar onde eu tô hoje. E eu quero contar isso pra você, pra você entender como que funciona essa transição degrau por degrau e como as coisas, apesar de serem passo a passo, acontecem muito rápido. A internet acontece muito rápido, a velocidade é muito intensa. Então, assim, uma coisa que você planta hoje, você pode colher muito mais rápido do que você tá imaginando. E por isso, quando as pessoas me perguntam, Beto, será que eu tô no momento certo de começar? Será que passou? Será que isso era um boom que tava tendo e quem aproveitou essa onda se deu bem e agora tá tarde pra entrar nesse jogo? Eu tenho uma coisa a dizer pra você, com muita sinceridade. Se você tá pensando na melhor hora pra entrar, a melhor hora é agora. É agora. Quanto antes você começar a plantar essa sementinha, mais cedo você vai colher o que nascer disso tudo que você fizer. Tem vídeos entrando no canal, entrando também em outras redes sociais, todo santo dia. Cara, tem muito conteúdo pra quem tá começando agora. E eu vou falar pra você, você vai pegar hoje o seu celular, seja lá qual for, qual é o modelo do seu aparelho, você vai conseguir criar o melhor conteúdo culinário da internet. Cola aqui comigo. Bado o conteúdo culinário é pra isso. Já tem uma galera, ó. Quem já tá colhendo... Pessoal, é muito legal. Eu tô pegando muitas mensagens nas nossas aulas que ficam embaixo do vídeo, das pessoas contando algo, alguma conquista, algo de novo que aconteceu por ter colocado um conhecimento, um conteúdo em prática. Então, se em todas as aulas, se você já tá acompanhando o conteúdo, já começou a colocar em prática, escreve pra mim nos comentários do vídeo alguma conquista que você já teve. Puxa, Beto, coloquei em prática aquilo que você falou e aconteceu isso. Coloquei em prática aquilo e deu certo tal coisa. Pra mim é muito importante ter esse tipo de comentário, porque eu sei que o conteúdo funciona. E isso serve pra comprovar e pra incentivar outras pessoas a colocar em prática. Então, é muito importante. Coloca aqui embaixo que eu quero acompanhar. Então, hoje eu vou compartilhar essa minha trajetória, como que é essa escala evolutiva e como é esse passo a passo dentro de uma rede social. E vou compartilhar três passos importantes iniciais. Cara, quais são os três primeiros passos que você vai dar e falar opa, agora as coisas vão começar aí. Porque não adianta nada a gente querer dar um passo maior que a perna. Não adianta que você querer subir o degrau número cinco se você não subiu um, dois, três e quatro ainda. Fica muito distante. Você precisa ir um por um pra ser passos assim. Você fala, nossa, tá fácil. É um passo de boa. É um degrau não tão alto assim. Então, vem comigo que eu vou te explicar tudo nessa aula agora. Cara, aula divisora de águas. Eu gostaria muito de ter uma aula como essa. É sério. Quando eu tava começando, se eu tivesse isso, ia ser incrível. E, pessoal, quando eu comecei, eu comecei, assim, eu falei do zero. Foi literalmente do zero. Eu trabalhava num hotel em São Paulo, hotel corporativo, não estudei redes sociais, não estudei marketing digital, não fiz faculdade de marketing, não, cara, nem de gastronomia, apesar de eu trabalhar com comida e ter nascido com a comida dentro do mundo digital. Isso tudo foi um hobby desde o começo. Eu não era profissional nisso, era uma coisa que eu gostava e era uma válvula de escape pra mim. Eu trabalhava com uma coisa que eu não curtia tanto, mas, porra, a gente tem que pagar contas, tem que pagar boleto. Eu ia trabalhar, óbvio, pra pagar minhas contas. Só que eu usava minhas horas vagas pra alimentar esse hobby que era tão bom pra mim, que era cozinhar, me alimentar bem. Na época, eu tinha mudado minha alimentação, tava empolgado com isso. Falei, nossa, receitas saudáveis, gostosas, deixa eu compartilhar com a galera. E comecei a compartilhar, comecei a fazer as minhas receitas, tirava foto, assim, falei, nossa, olha, ficou legal, deixa eu compartilhar. E aí eu comecei a perceber uma série de reações. Falei, puxa, tem uma pessoa que tá gostando da receita, com uma receita criativa, é gostosa. A pessoa também precisa se alimentar bem assim como eu e teve isso na vida dela e deu certo. Puxa, ajudei uma pessoa. Aí, de repente, veio, eu comecei a perceber que a foto que eu tava tirando, ela propagava mais o meu conteúdo. Falei, nossa, mas essa foto, por eu ter caprichado, acho que atingiu mais pessoas, mais pessoas se envolveram com essa publicação. Então, talvez a foto faça a diferença. Aí comecei a testar. Testa aqui, testa ali. Bom, a foto faz diferença. E aí, nesse meio tempo, assim, era ainda meu hobby porque eu não tinha tempo disponível. Eu acordava, produzia meu café da manhã, tirava a foto, ia trabalhar. Voltava do trabalho, editava a foto, escrevia um texto, postava pro dia seguinte, acordava no dia seguinte, postava de manhãzinha, que era o horário que eu acordava. Geralmente, as minhas receitas eram todas de café da manhã, então, vou postar de manhã, é o horário do café da manhã, vou seguir esse protocolo e fui seguindo isso repetidas vezes, assim, mas sempre como um hobby, nunca criando expectativa nenhuma de rede social. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava a rede social porque eu consumia muito conteúdo. Ao mesmo tempo, eu olhava aquilo e eu falava, cara, mas que mundo legal, né? Porque tem um pessoal que trabalha com isso e eu não entendia como funcionava. Eu falava, mas como é que será que a pessoa ganha dinheiro com isso? Ela trabalha, ela compartilha o conteúdo dela, a pessoa que trabalha com receitas, ela compartilha a receita, mas se ela compartilha de graça, quem paga ela? Será que o Instagram paga? Será que são as pessoas? Como é que funciona? Aí, ainda curioso, eu não fui muito atrás dessa informação, continuei com o meu trabalho, falando, isso é loucura, acho que eu pensava assim como você no momento. Era mais ou menos isso, eu falava, não, eu já tenho um trabalho que, porra, tá sólido, é só continuar, eu tô com a vida, a minha vida, se eu continuar aqui, eu tô com um trabalho que tá funcionando, tá pagando minhas contas, eu posso seguir dessa forma e continuo com esse hobby. Até o momento que as coisas começaram a mudar e realmente mudaram, assim, o meu conteúdo começou a atingir algumas marcas, as marcas começaram a se interessar pelo meu trabalho, comecei a fazer algumas coisas de graça porque o meu ponto de vista era, meu trabalho é outro, eu sou remunerado ali com aquilo que eu trabalho, isso daqui é meu hobby, cara, eu faço de graça, me manda produto que eu faço. Eu era, cara, parceiraço, parceiraço, fiz assim, permuta, cara, eu fiz permuta até olhar e falar, eu não tenho mais como consumir tudo isso que me manda, eu não quero mais permuta. Mas, enfim, e aí as coisas foram acontecendo, mas eu quero te falar exatamente a escala de evolução e como que as coisas literalmente começaram, como o jogo começou a mudar quando eu virei uma chave na minha cabeça. A primeira delas foi tentar entender o comportamento das pessoas dentro da rede social. Ah, mas, tá, hoje eu compartilho um conteúdo, a minha rede social está crescendo, por que que está crescendo agora e não crescia antes? O que que o Beto faz hoje que ele não fazia antes? O que que a minha rede social cresce mais rápida do que da outra pessoa que faz a mesma coisa do que eu? Por que que a pessoa que faz a mesma coisa que eu tem 200 mil seguidores e eu hoje tenho 200 só, 500 seguidores? Por que que ela tem 200 mil? O que que aconteceu com ela? Como faz? Quero chegar lá. Aí eu comecei, de uma certa forma, a estudar tudo isso. Deixa eu ver o que está acontecendo. E eu comecei a ver como eu me comportava e como as pessoas ao meu redor se comportavam em relação a isso. Primeira coisa que eu percebi é que as pessoas se interessavam numa conta de Instagram quando elas tinham alguma informação importante. Então, por exemplo, nutricionistas que compartilham conteúdo sobre nutrição, a pessoa que às vezes é do nicho de bebidas e compartilha algumas dicas de drinks, a pessoa que é do nicho de hot dog e às vezes compartilha histórias, compartilha dicas, curiosidades, a pessoa do bolo que compartilha imagens inspiracionais, esse tipo de coisa. Eu falava, puta, a informação acho que atrai, né? Aí depois eu percebi que tinham outras contas que também atraíam tanto a mim quanto outras pessoas que são a contas de entretenimento. Por exemplo, contas que compartilham memes, contas de fofoca, contas que às vezes são só conteúdos assim, interativos, né? Como se fosse um canal de televisão onde você vê ali, puta, se entretém. Então, o entretenimento eu entendi que era um ponto forte numa conta de Instagram para fidelizar novos seguidores. isso faz sentido para você? Depois do entretenimento eu comecei a ver que tinha uma outra parada que eu acho que é um conteúdo mais quente que envolve as pessoas que é o conteúdo de novidade. Cara, conteúdo de novidade, acho que entra um pouquinho o conteúdo da fofoca, mas eu estou falando novidade às vezes de mercado, novidade da pessoa que compartilha sempre uma notícia quente, uma tendência de algum lugar, algum lançamento novo de alguma marca. Então, esses tipos de novidade, alguma receita que acabou de chegar, a pessoa está entenada no que tem acontecido tanto na comunidade que ela trabalha, no nicho dela, a pessoa está entenada e ela compartilha as novidades ali com a galera. Então, eu vi que novidade também era um conteúdo que tinha muito potencial. E aí, o último que eu vi assim que eu falei cara, isso dá certo, porque eu comecei a ver que tinha muita empresa entrando no Instagram nessa época, o Instagram ele já era assim muito frequentado por, não tinha ainda essa questão de ah, é conta comercial ou é conta pessoal, era um perfil que tinha e as empresas começaram a abrir o olho falando, opa, ali eu acho que é um canal de marketing de graça e que tem muita gente frequentando, talvez seja um lugar legal para a gente se posicionar. Então, começou a ter um boom de empresas no Instagram. E aí, eu percebi, mas por que uma pessoa segue uma empresa? por que eu sou uma empresa, por que eu vou seguir ela? E eu estava vendo que a chance, essa questão de oportunidade de ter algo novo, adquirir algo novo, comprar, isso também era uma coisa que atraía as pessoas de uma certa forma, mas que não podia andar sozinho esse ponto. Então, aqui a gente tem informação, entretenimento, novidade e oportunidade de ter algo novo. cara, algum desses aspectos atrai você? Se for todos, pode escrever todos, certeza Beto, tamo junto, é isso mesmo, eu procuro isso no Instagram, informação, entretenimento, novidade e oportunidade de ter algo novo. Então, esse foi o comportamento que eu identifiquei nas pessoas, cara, as pessoas precisam disso, elas querem. Será que eu consigo ter tudo isso no meu Instagram? Cara, é uma missão difícil, não preciso começar com 100%, eu posso começar com 10%, mas deixa eu me atentar a isso em todo o conteúdo que eu fizer. Eu vou fazer um post, deixa eu ver se tem alguma característica dessas no post que eu estou fazendo, ou se simplesmente é uma imagem qualquer entrando que fica perdida e vazia numa rede social com milhões de postagens. Eu comecei a avaliar isso para identificar a qualidade do que eu estava fazendo. E aí, resumindo, o que eu fiz? Eu aprendi a jogar esse jogo. Eu acho que agora eu saquei qual que é dessa parada. Eu acho que agora o que falta é eu ser uma pessoa resiliente e não desistir disso que eu acabei de encontrar. Cara, eu acredito nisso, eu acho que se eu seguir essa linha, alguma coisa eu vou colher. E aí, eu resolvi, eu falei, eu vou colocar isso à prova, eu vou testar, por mais que eu não tenha tempo para fazer essa parada, eu vou, cara, dorme meia hora, uma hora a menos, e faz o conteúdo uma hora por dia. Era o que eu fazia. Em vez de eu acordar às seis da manhã, eu estava acordando às cinco da manhã e das cinco às seis eu criava uma receita rapidão, que era o meu café da manhã, eu já criava, mas eu deixava bonito, colocava na mesa, tirava a foto e guardava. Ia trabalhar, à noite eu editava esse conteúdo, escrevia um texto legal, no dia seguinte de manhã ele ia para o ar enquanto eu criava outro. e aí eu comecei a seguir nessa linha. E qual que foi o meu caminho? Eu falei aqui para vocês, eu vou mostrar exatamente qual foi a minha trajetória e as minhas transições que eu tive na rede durante todo esse processo. O caminho do Beto, que eu acredito que seja o caminho de muita gente aqui, pode ser até o seu que está aqui assistindo esse vídeo. E eu tenho certeza que você vai se identificar com isso que eu vou falar agora. o primeiro, principalmente, para quem está começando agora e está assim, sabe aquele jeito meio perdido? Nossa, mas eu quero trabalhar com o Instagram, eu acho que o mundo digital é forte, mas eu não sei como começar. Puxa, eu gosto muito de comida também, eu quero criar conteúdo, eu gosto de tirar foto. Cara, mas eu não sei o que compartilhar no meu Instagram. Eu acho que tem muita gente ainda nesse impasse, assim como eu estava um tempo atrás. Então, eu acho que isso pode clarear a ideia para vocês e eu acho que é uma jornada que serve tanto para quem quer ser criador de conteúdo quanto para você que já tem a sua empresa, só que digitalmente você quer se impor de um jeito mais forte, que é, opa, eu tenho presença no digital. Eu não sou só um restaurante, eu não sou só uma pessoa que faz bolo por encomenda. No digital, eu tenho autoridade e as pessoas pagam pelo meu produto. Então, acho que serve para todo mundo que eu vou passar aqui. Então, escala de evolução número um. Eu vou falar em níveis de conteúdo, tá? Como que foi o meu primeiro nível no Instagram? O meu primeiro nível do Instagram foi inspiração, conteúdo de inspiração. Eu estava inspirando as pessoas. Como? Com fotos das comidas que eu fazia. Então, era um conteúdo de hobby. Eu ia lá, eu tinha um estilo de vida, eu estava mudando, eu tirava a foto da minha comida e postava para ser uma comida bonita e saudável e inspirar as pessoas. Puxa, olha, comida saudável, comida apetitosa, eu posso, acho que eu posso comer bem também, acho que eu posso me alimentar que nem o Beto. Beleza, eu comecei a inspirar as pessoas e isso, de certa forma, estava envolvendo as pessoas. E quanto mais eu comecei a dedicar pela qualidade visual das minhas fotos com o meu celular, isso começou a mudar. Comecei a aprender, comecei a tirar foto bem, comecei a entender de luz, comecei a entender de fotografia, estudei sobre food styling, comecei a colocar em prática minhas técnicas de food styling e de repente, pá, meu Instagram cresceu um pouco, deu um passo acima e as empresas começaram a me ver. Já fui fazendo um trabalho, né, de, puta, compartilhei uma receita, deixa eu marcar as empresas dos ingredientes que eu usei. Eu marcava assim, a cada foto, eu marcava uma única empresa. não faz aquelas besteiras de, puxa, eu usei, eu usei o whey protein da pura vida, eu usei o leite da tal da castanha, eu usei o morango do raízes orgânicos, eu usei a tigela da Zara Home, aí você vai lá, você faz um post marcando tudo que você usou. Cara, tudo, você vai ter 10 marcações. Cara, a empresa vai ver aquilo, fala, pô, que legal, gostei do conteúdo, mas eu não tenho como repostar porque ele está fazendo merchan de todo mundo. E aí, aquele conteúdo passa vazio. Então, eu comecei a me atentar e ter esse cuidado de marcar uma empresa por foto. Eu postava uma foto, marcava uma empresa, postava uma foto, marcava outra empresa. E as empresas que eu queria muito, eu pegava essa foto e mandava por e-mail para a empresa. Entrava no site, qual que é o e-mail do departamento de marketing? É, arroba marketing, beleza. Mandava lá, criava, fazia um textão e a coisa começou a fluir. Até que começou a ter essas parcerias e falar, Beto, puxa, eu vou te mandar a caixa de produtos da nossa empresa com uma linha gigante. E você, pô, cara, fica à vontade, faz o que você está fazendo, cria essas receitas muito loucas aí que o pessoal está gostando, tira essas fotos e a gente pode usar isso? Pô, pode, demorou, é nós, estamos juntos. E aí, começou o quê? A inspiração e o hobby, que era o degrau que eu estava, passou a ser um conteúdo de inspiração e informação. Por quê? Porque eu estava começando a educar as pessoas de como que elas utilizavam esses produtos. Era muito produto de suplementação, então era whey protein, era às vezes leite vegetal que há um tempo atrás não era tão, assim, usado e as pessoas não sabiam o que fazer com o tal do leite vegetal, apesar de ser uma coisa simples, naquela época não sabiam. Tinha uma série de suplementos de outras marcas, assim, suco verde em pó, açaí liofilizado, umas frutas secas também que você bate e faz suco, um negócio que vira um combinado muito louco e eu estava pegando esses ingredientes esquisitos e transformando em receitas criativas. Então começou a ser um conteúdo de inspiração, que continuava inspirando saúde, inspirando coisas boas, inspirando criatividade, inspirando a beleza nas fotos que eu estava compartilhando, só que tinha um quê a mais de informação. Eu estava inspirando e informando as pessoas. A pessoa que entrava no meu Instagram, ela se sentia bem porque tinha imagens agradáveis e bonitas que falavam, nossa, olha isso que bonito, olha isso que bonito, olha isso que bonito e quando ela lia a descrição, tinha algum conteúdo de valor para ela. Alguma curiosidade, alguma dica, alguma curiosidade muito legal para ela contar para outra pessoa, para ela compartilhar com alguém, para ela colocar em prática no dia a dia, na casa dela e colher alguns benefícios. Então, isso de certa forma estava agradando as pessoas. E de repente, cara, foi muito rápido, esse degrau assim foi tum tum, já fui para o próximo. Qual que é o próximo degrau? Cara, o próximo degrau, eu descobri que isso podia virar um serviço. Eu falei, nossa, mas tem tanta gente querendo mandar produto, não é possível, eu não quero mais produto. Eu trabalho no hotel, tenho tanto trabalho, isso daqui que era para ser meu hobby está demandando muito tempo, agora e as pessoas mandam coisa em casa, eu preciso criar para elas, elas me deram coisa, eu preciso dar alguma coisa em troca. Eu falei, não está justo, não está justo. Eu vi um monte de gente vendendo o meu conteúdo, aí tinha aquela questão dos influenciadores, que ainda tem, mas naquela época, influenciador ganhava horrores, e eu falei, nossa, mas, cara, puxa, posso ser influenciador? Não, mas eu tenho pouco e pouco seguidor, acho que não dá para ser influenciador ainda, mas sim, cara, eu estava enganado, eu estava enganado, na hora que eu estava nesse conflito, uma grande empresa, cara, grande, para mim, era a referência, se eu falasse, Beto, escolhe uma empresa para você trabalhar hoje, foi ela que me contactou, falou, Beto, cara, gostando do teu conteúdo, podemos marcar uma reunião presencial, nunca tinha acontecido isso, falei, beleza, nossa, vamos, que da hora, pô, eu valorizo para caramba, quero trabalhar, apesar de eu ter cancelado todas as permutas, quem sabe não vem mais uma, pelo menos é uma empresa que eu gosto, que os produtos são relativamente caros, eu acho que, para mim, pode ser um bom jogo, porque eu já consumo, pelo menos eu vou deixar de gastar esse dinheiro, eu vou receber, beleza, vamos embora. Só que eu fui surpreendido, cara, eu fui surpreendido porque eles já me contrataram como, nessa hora de questão de informação e inspiração, eu me tornei um criador de conteúdo e influenciador, sem menos esperar, porque eu não tinha 100 mil seguidores, eu não tinha nem 10 mil seguidores e eu já fui contratado como influenciador e qual foi a grande, por que contrataram o Beto com menos de 10 mil seguidores e não, por exemplo, uma pessoa, cara, super conceituada, assim, com, super conceituada não, mas uma pessoa com muito mais visibilidade, de um público maior de, sei lá, 100 mil seguidores, por que escolheram o Beto e não a outra pessoa? Porque me ofereceram uma grana muito boa, eu falei, puta, mas com esse dinheiro eles podiam contratar tanta gente, cara, contrataram eu, que da hora, a diferença era justamente o conteúdo, cara, eu percebi que com o meu conteúdo, que nessa época era informação e inspiração, eu poderia ensinar as pessoas a consumir muito o produto dessa marca e dar ideias de consumo, literalmente, e fala, puta, eu vou comprar esse produto para fazer a receita do Beto, e isso começou a acontecer e o meu trabalho estava dando muito retorno, muito retorno, e nesse meio tempo eu tinha um contrato de exclusividade, de exclusividade, eu tinha que fechar as portas do mercado para todos os outros, por isso que eu estava ganhando muito bem, porque, você vai fazer aqui para a gente, é isso que você vai criar, o seu trabalho, é isso que a gente quer que você faça, na sua casa, cara, era a minha casa, eu fiz a primeira reunião presencial e por dois anos eu trabalhei da minha casa, eu saí do hotel, no dia seguinte dessa reunião eu cheguei em casa e falei, cara, eu não preciso mais trabalhar num hotel, eu posso trabalhar criando conteúdo da minha casa, que da hora, cara, achei animal, achei animal, fui dormir no dia seguinte e falei, olha, eu acordei agora, eu acordava até mais assim, vou criar conteúdo agora, estava felizão, cara, coisa descolada, trabalhava num hotel de camisetinha Apollo, assim, ia lá, pegava estrada, chegava no hotel, com horário corporativo de tal a tal hora, lidando com o cliente, do nada, eu estou aqui descoladão em casa, criando conteúdo culinário, pego o celular, tira foto, redes sociais, puta coisa louca, então, nossa, eu fiquei empolgadão, e de repente, isso se tornou aí, que eu mudei de degrau, eu fui para o terceiro, de inspiração, eu passei para informação e inspiração, e de informação e inspiração, que eu virei um criador de conteúdo e um influenciador, eu passei para serviço, o Beto Alge virou um serviço, e o que eu fazia? Eu criava conteúdo e tirava fotos e fazia influência, eu tinha influência sobre o meu público, que foi crescendo, cara, é sério, em um ano, eu cheguei a praticamente 100 mil seguidores, postando foto de comida e ensinando as pessoas, era isso que eu fazia, no meu Instagram, de graça, só que outras empresas me pagavam para eu criar esse tipo de conteúdo, Beto, por favor, cria agora com o meu produto que eu tenho, ensina as pessoas a usar isso, que isso é bom, mas as pessoas precisam saber usar, tá bom, daqui, vou me ensinar, foto bonita, inspira as pessoas, dá informação, converte em vendas, e isso foi dando certo, inspira com foto bonita, passa informação que dá engajamento e as pessoas vão querer comprar, isso foi dando certo e, cara, abriu um mercado, é sério, um novo mercado se abriu, eu acredito que mais pessoas começaram a ver essa oportunidade, hoje, ainda poucas fazem do jeito certo, de um jeito bom e que não dê trabalho para uma marca, porque eu me via, assim, eu me vejo como uma solução, como assim você se vê como uma solução? Uma marca te contrata, ela não te contrata para ficar cuidando de você como se fosse uma criança ou como se fosse, por exemplo, algum animal que precisa receber ordens, a empresa, ela quer uma solução, então, assim, não é para você entrar, ah, eu sei tirar foto, empresa, me contrata, o que você quer que eu faça? Não, cara, empresa do futuro, trabalho do futuro, é aquele trabalho onde você chega, você faz o que você sabe fazer, do jeito que você sabe fazer, entregando o que você tem de melhor, sem precisar ser cobrado por isso, esse é o trabalho de uma pessoa extraordinária, é a pessoa que faz a mais do que precisa, que faz sempre buscando dar o seu melhor, e eu me colocava desse jeito, porque eu gosto disso que eu faço, então, assim, eu não falava, hoje eu vou ser extraordinário, não, eu falava, nossa, cara, isso é legal, deixa eu fazer o melhor, deixa eu dar o melhor resultado para eles, eu faço, é assim que eu trabalho, porque eu trabalho com o que eu gosto, então, assim, sempre que vier um projeto para a frente do Beto, eu vou olhar e vou falar, cara, dá licença, para tudo, vou fazer este projeto, e vou dar 100%, 200% do que eu tenho, e assim, isso que é entregar a solução para uma empresa, a empresa contratar você, você saber que você pode fazer isso, você chegar com as ideias, e você saber executar essas ideias, não chegar lá, eu sei criar, me dá ideias para criar? Não, você precisa de tudo, olha, eu tenho referências, eu tenho todas as ideias, eu sei criar tudo isso, se a gente fizer isso, 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 acho que tem tudo a ver com a empresa, cara, era uma solução completa, que eu falava, caramba, eu sou um departamento dentro de uma empresa, só que eu estou na minha casa, nem esse gasto a empresa tem, cara, eu não gasto com transporte, eu não gasto com alimentação, eu não preciso de uma sala para trabalhar, eu não preciso de um computador para trabalhar, eu faço tudo na minha casa, e dou o meu melhor aqui, e tenho um puta potencial, então isso era foda para a empresa, e eu sabia disso, por isso que eu comecei a valorizar, eu falava, opa, nessa época eu tinha empresa, nessa época não, quando eu era do hotel, eu cuidava do hotel, eu gerenciava, então eu sei os custos que são com uma empresa, de ter uma pessoa CLT, de ter uma pessoa almoçando, de ter uma pessoa que mora longe, sei que isso gera custos para uma empresa, então eu sabia quanta economia eu estava gerando, eu falava, porra, eu ganho bem, ganho bem, mas também o que está rendendo o meu trabalho é brincadeira, então assim, ganha bem, ganha bem, só que cara, você produz, você multiplica o resultado da empresa, por isso que eu falo, se você é criador de conteúdo, você tem o potencial para assumir esse espaço no mercado, que hoje está bombando, bombando de oportunidade, que eu digo, e gente fazendo um trabalho meia boca, então se você souber fazer bem feito o trabalho, você tem espaço no mercado, você tem espaço, e para você que tem o seu próprio negócio, que quer alavancar suas vendas, coloca isso que eu faço em prática, no seu próprio negócio, seja o criador do seu negócio, crie o seu próprio conteúdo, e ninguém cria com mais carinho o conteúdo do que você mesmo, cara, o seu negócio, cria com muito carinho, que isso vai trazer retorno para você, e aí, o Beto Augi, se transformou de criador e influenciador, para um serviço, de criador, influenciador e fotógrafo, cara, o Beto Augi faz tudo isso, eu sou criador de conteúdo, eu entendo de estratégias digitais, eu sei tirar uma foto de comida, com o meu celular, é com o meu celular, mas eu tenho certeza que é a melhor foto de comida que você vai ter, eu tenho certeza que a minha foto tirada com o celular, vai te trazer retorno na rede social, eu tenho certeza que a minha foto com o celular, vai ficar melhor que a do teu concorrente, que às vezes gastou uma nota para tirar, eu tenho certeza disso, então assim, e eu nunca fui questionado dessa questão do celular, desde o começo, que para mim era uma barreira muito assim, de gerar uma insegurança, agora eu quero ir mais para frente, preciso gastar com aparelhos, eu não tenho essa grana, preciso comprar câmera, transformar minha casa no estúdio, eu não tenho essa grana, e até quando eu peguei o meu primeiro contrato, meu primeiro contrato, eu falei, eu faço tudo com o celular, e a galera falou, da hora, que legal, puxa, que talento, com o celular, esse resultado, muito bom, solta nas redes sociais, que eu quero ver o resultado, e é isso que importa no final, não é o seu aparelho, não é o quanto você investiu em equipamentos, não é assim, olha, o meu preço é mais caro, porque eu comprei, gastei aqui, meus aparelhos foram muito caros, tá, então meu preço é caro, eu quero ver o teu resultado, o que você faz com esse monte de aparelho, o que você vai gerar com isso, você gerar resultado, beleza, se não gerar resultado, não faz sentido, não faz sentido, a empresa ela quer o que, ela quer solução, e ela quer resultado, e se você tem uma empresa, você sabe disso, o que você quer, você quer solução, você quer resultado, e o resultado para você, é chegar no fim do mês, e o faturamento, está muito mais alto, que as despesas, você fala, porra, bom resultado, legal, deu certo, vou continuar tirando foto de comida, é simples, e aí teve mais um passo que eu dei, cara, fui além, depois de ter feito tudo isso, cara, trabalhei dois anos, assim, incessantemente, criando muito conteúdo para várias marcas, colhendo muito resultado, cara, muito resultado, falar, nossa, cara, que visibilidade que está dando o meu trabalho, puta, olha, minha conta cresceu, olha, meu Instagram, cara, seguindo essa linha, deu tudo certo, hoje, cara, duzentos e cacetada de mil pessoas, puta, nunca esperei, cara, comemorando, assim, eita, que legal, obrigado, assim, mas, que legal, obrigado, mas, ao mesmo tempo, sabendo que eu, cara, o tempo todo, eu estava focado no que eu queria, e como fazer, nunca perdi esse foco, cara, o que eu quero, como que eu chego lá, o que eu quero, como que eu chego lá, então isso nunca saiu da minha cabeça, até que o serviço Beto Auge, se transformou num produto Beto Auge, cara, é um produto Beto Auge, o que que ele faz, o Beto Auge hoje virou um produto, virou uma marca, virou um serviço, e hoje engloba tudo, eu posso ser influenciador? Posso, cara, é meu foco? Não, não é meu foco, mas se tiver oportunidade, eu estou aí, se tiver alguma marca que tenha sentido, realmente, com isso que eu faço, cara, eu estou dentro, puxa, olha, tem tudo a ver com teu conteúdo, Beto, essa marca é a sua cara, a gente cria você como parceiro, beleza, ou se vier uma marca que não tem nada a ver com meu conteúdo, e não vai agregar nada para minha galera, que acompanha o meu conteúdo, para minha comunidade, aí não faz sentido, eu realmente hoje não me apego a isso, eu me apego ao que? Ao produto que eu criei, que é o que? Um curso de criação de conteúdo culinário, eu ensino as pessoas a fazerem exatamente o que eu faço, eu criei um produto digital, então Beto Auge, assim, eu embalei o Beto Auge, coloquei numa prateleira, falei, hoje as pessoas podem comprar o Beto Auge, em escala ainda, cara, se mil pessoas quiserem comprar o Beto Auge, elas compram, quando? Quando tiver disponível, hoje está sold out, esgotou, não tem mais Beto Auge, daqui dois meses, talvez volte na prateleira, ó, lançou o Beto Auge de novo, querem comprar? Aí a pessoa compra, e ela aprende a fazer exatamente o que o Beto faz, para aplicar no negócio dela, ou para começar uma nova carreira no mundo digital, seguindo o passo a passo que eu fiz desde o começo, com todas as técnicas de criação que eu faço para os meus clientes, nossa Beto, mas você está abrindo o jogo assim, ensinando tudo que você faz, todo o diferencial, cara, sim, cara, tudo, 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 quem é aluno meu, pode até colocar aqui embaixo nos comentários, não vamos esquecer dos comentários aqui, quem é aluno meu, pode colocar, cara, realmente, eu não escondo nada, 100% do que eu faço, nossa Beto, mas, essa foto está diferente, o que você fez aí? Está aqui, na aula, vamos lá, aula dentro da plataforma, pum, 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 é assim, faz também, pode começar, estamos falando até de como negociar contrato agora, até isso a gente está ensinando, como conseguir os contratos? Está aqui, negociação, quanto custa a sua hora de trabalho? Está aqui, quanto custa a sua hora de trabalho? Vamos junto, então o Beto Alge englobou tudo, criador de conteúdo, uma pessoa que gera inspiração, uma pessoa que gera informação, uma pessoa que compartilha o conhecimento para outras pessoas se transformarem, o meu Instagram hoje, se você entrar, ele tem informação, ele tem entretenimento, ele tem novidades, ele dá uma oportunidade nova de você ter algo, então eu estou entregando por completo, virou um pacote completo, mas o importante que eu quero que você veja em toda essa trajetória que eu estou falando para você, é que existiu um passo a passo, por mais que tenha sido curto, um curto período de tempo, cara, em dois anos já estava quase no topo, em quatro anos chegou lá em cima, cara, espero que eu vá muito mais longe, mas assim, foi curto o espaço de tempo, mas eu precisei percorrer essas etapas para me desenvolver, se no começo, quando eu cheguei no Instagram, eu quisesse fazer o que eu faria hoje, cara, eu ia ter dez pessoas presentes aqui me assistindo, eu ia ter provavelmente no meu Instagram, eu ia falar, nossa, o que esse cara está falando, ele nem manja muito, ele nem tem toda essa autoridade, eu não teria uma galera dessa numa turma 10, cara, cada quadradinho desse é um aluno, de uma turma só, só da turma 10, cara, eu jamais teria isso, então eu precisei percorrer, para eu chegar hoje e falar, puta, eu quero fazer o que o Beto faz, eu precisei colocar o conhecimento no campo de batalha, para colher resultados que foram colocados à prova, eu colhi esses resultados, e estou entregando algo que realmente foi testado, e foi comprovado que funciona, então assim, eu precisei percorrer esse passo a passo, eu precisei aprender na prática, eu precisei errar inúmeras vezes, porque no meio de todo esse percurso que eu mostrei, teve muito erro acontecendo, muito, eu errei muito, e cada erro foi um degrau para eu subir, puta, errei, beleza, vamos pegar esse erro, vamos aprender com esse erro, beleza, subiu um degrau, cada erro eu considero um degrau na escada para o sucesso, cada erro, então assim, a minha sugestão para você, erra, cara, erra, mas erra muito, mas toda vez diferente, tá, errou agora, pode errar depois, mas erra de outro jeito, não faz um erro e depois vai lá e erra de novo igual, tá, vai sempre mudando, porque aí a cada erro você consegue colher novas experiências e evoluir, e assim as coisas vão se formando, então essa foi a terceira etapa do Beto, e aí tem os três passos iniciais que eu dei, que é o que eu quero dar para você nessa aula, para que você escute tudo isso, entenda que é um passo a passo, que você pode chegar lá, e que é tudo uma questão de evolução aqui dentro, e que isso pode acontecer com você, e você precisa se dar essa chance, e aproveita todo o conteúdo gratuito que eu posto diariamente em todas as minhas redes sociais, todas, todas, então quais são os três passos iniciais, o primeiro deles, o primeiro de tudo, é você entender o que você representa dentro disso tudo que está acontecendo no digital, você tem a sua rede social, o que você é lá dentro, você é um produto ou você é um serviço? Entendendo que você pode ser um produto, ainda não sou nada, Beto, então se coloca como eu me coloquei no começo, como um hobby, mas como um hobby buscando essas questões de informação, de entretenimento, de novidade ou de oportunidade, você pode ser um hobby, você pode começar sem uma cobrança muito dura em cima de você, começa de boa, ah, eu quero uma segunda renda, eu tenho meu trabalho, mas eu sonho com isso, cara, começa, eu comecei tudo isso fazendo outra coisa junto, e dá tempo, dá para fazer, dá para fazer, comigo deu, cara, eu tinha 60 funcionários para cuidar, eu tinha uma jornada de trabalho de mais de 10 horas, eu trabalhava num lugar que ficava 40 minutos da minha casa, para ir, 40 para voltar, sei lá, 80 quilômetros quase, não, não é 80 quilômetros, 80 quilômetros e de volta, mas dava 40 minutos para ir, 40 para voltar, São Paulo é uma desgraça o trânsito, e dava tempo, eu conseguia fazer, por quê? Porque eu queria isso, eu quero, eu vou fazer acontecer, então se você colocar isso na sua cabeça, virar essa chave, as coisas vão acontecer para você, então, o que você representa dentro da rede? um produto, um serviço, ou um hobby? Beleza, entendido isso, entenda que você precisa de informação, de entretenimento, de novidade, ou oferecer uma oportunidade da pessoa ter algo novo, beleza, entendido isso, você precisa conhecer, você precisa definir quem é o seu público, e você precisa conhecer esse seu público, por mais que ele seja novo, ah Beto, estou começando do zero, não tem um público ainda, tá, mas, quem é o seu público? Por mais, ele não precisa estar na sua rede social, ele existe no mundo, esse público está aí, quem é esse público? Com quem que você está falando? Faz uma imagem, fala, quem é a galera que eu estou falando? É a tia de 50, 60, 70 anos? É a pessoa que faz bolo? É a pessoa da hamburgueria? É o cara que gosta de churrasco? É o cara que gosta de drink? É a galera da cerveja? É a pessoa que tem restaurante, precisa de um criador de conteúdo? Com quem você está falando? Quem é o seu produto ou serviço? Define o seu público e conheça ele, cara, eu estou falando com a tia do bolo, com a pessoa que faz bolo para vender, e desculpa a palavra tia, eu sei que tem gente que gosta de ser chamada de tia, mas eu não ligo, para mim isso daí não é nada de ruim, então a tia do bolo. Então, você que faz bolo, se eu vou falar com uma pessoa que faz bolo, eu tenho que entender como ela é, o que ela gosta, o que ela faz, e eu começo a entender esse público, falo, puta, a pessoa do bolo, o que ela quer? O que essa pessoa está querendo? O que uma pessoa que faz bolo quer na rede social? Por que ela usaria a rede social dela? Para bolo. Ela pode usar para falar com a fofoca, essas coisas, mas se ela faz bolo, o que eu posso entregar para ela, desse universo do bolo, na rede social, que ela possa ver valor? O que ela quer. Depois, o que ela gosta. Cara, ela abriria o Instagram, tenta pensar com a cabeça da pessoa, ela abriria o Instagram hoje, o que ela gostaria de ver? Será que isso é que ela ficaria feliz? Será que o meme, aquele meme famoso do TikTok, se eu passar para o universo do bolo, a tia do bolo vai ficar feliz em ver isso? Ela vai gostar? E aí, começa a criar conteúdos assim. E por último, você precisa entender o que o seu público precisa. Eu gosto até de fazer uma escala, um gráfico assim, dele subindo, né? Então, a gente tem o comecinho do gráfico aqui embaixo, onde entra uma pessoa no seu Instagram, sabendo o que ela gosta e o que ela quer. E você está aqui em cima, no gráfico, que você sabe o que essa pessoa precisa. Como assim, Beto? Não entendi o que ela quer. O que ela quer não é o que ela precisa? Não, não é. Não é. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, uma pessoa entra no meu Instagram, sabendo o que ela quer. Eu quero tirar fotos de comida. Cara, quero aprender a tirar fotos de comida. É isso que ela quer. Ela está aqui embaixo. Ela quer aprender a tirar fotos de comida. Beleza. O que ela gosta? Ela gosta de tirar fotos de comida e compartilhar esse tipo de conteúdo na rede. E o que ela precisa? Que no fim, eu sei o que ela quer no fundo, que ela não me fala, mas eu sei o que ela quer. Ela quer transformar a rede social dela numa fonte de renda e ela vai usar as fotos de comida como um caminho para isso. Então, eu sei o que ela precisa e eu vou trabalhar a consciência dela daqui para isso. Primeiro, eu vou entregar o que ela quer, o que ela gosta. Ela vai chegar. Ela vai gostar do Beto, porque o Beto está dando o que ela quer, o que ela gosta. E o Beto vai ensinar que ela precisa disso aqui. Cara, isso daqui é o poder. Isso daqui é só um caminho que tem. Isso daqui é 10% do conteúdo que você viu. Tem muito mais que você não identificou. E aí, ela vai vendo. A cada postagem do Beto, ela vai falar, nossa, mas olha, pode ser isso. A foto é só o caminho. Cara, é muito maior. É o que ela precisa. Então, você tem que entender esses pontos. O que ela quer, o que ela gosta e o que no fundo ela precisa, que ela não te falou logo de cara, mas você sabe que ela precisa daquilo. Ela ainda não entende isso, mas ela vai entender. A hora que ela vê que existe, ela fala, nossa, eu preciso disso. pô, a foto de comida, eu quero tirar a foto de comida. Nossa, mas eu preciso da foto de comida, porque a foto de comida multiplica as minhas vendas, alavanca a minha rede social, me dá autoridade, dá credibilidade para o meu produto, me coloca na frente dos concorrentes, me dá visibilidade, atrai pessoas novas. Puta, eu preciso. Não é que ela quer, ela precisa, ela começa a precisar do negócio. Aí sim, a gente começa a falar um jogo diferente, a gente começa a jogar o jogo. Aí a gente começa a jogar o jogo. E aí vem o terceiro passo. Entendendo que o primeiro é definir o que você precisa, qual o seu produto ou serviço, e que o segundo é você definir, conhecer o seu público, o terceiro é você traçar a estratégia para fazer isso acontecer. O que ela quer, o que ela gosta, como que eu faço ela chegar no que ela precisa. E aí vem todas as estratégias da onde? Do beabá, do conteúdo culinário. Como que vai ser esse meio do caminho com estratégias de fotos que despertam desejo, conteúdos de impacto que atraem as pessoas para o seu Instagram? Como que você envolve elas no conteúdo para elas se tornarem seguidores e de seguidores se tornarem um possível cliente seu? Como que você transforma, faz pum, transforma likes em vendas? Cara, likes é legal, todo mundo gosta, mas como é que você faz vendas através de uma rede social com conteúdo de comida? Cara, eu quero aumentar minhas vendas de comida. Como? Como? É o conteúdo. Como que eu faço isso com conteúdo? Como que eu vendo postando foto? Cara, isso é técnica. Isso é técnica. E para isso a gente está no beabá do conteúdo culinário. Estou errado ou estou certo? Fala para mim nos comentários aqui. Vocês concordam comigo que no fim o que todo mundo quer não é apenas saber tirar uma foto, mas é o resultado da foto que as pessoas precisam? E você concorda que assim, eu estou falando tudo isso no universo do Beto, tá, pessoal? Mas isso daqui não é para você olhar essa conversa e falar, nossa, eu preciso compartilhar receitas saudáveis, eu preciso passar informação, eu preciso transformar um produto, eu preciso fazer um serviço. Isso é o Beto. O que você tem que fazer é o que você está hoje? Eu tenho um negócio de comida. Eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante. Como é que você segue esses passos de informação, entretenimento, novidade? Como é que você conhece o seu público? O que o seu público quer? O que o seu público gosta? Mas no fim, o que ele precisa? Mas isso dentro do seu universo, tá? Converte para você isso. Quando a gente fala de criação de conteúdo culinário, o universo é muito amplo. A culinária, a gastronomia é muito grande. A gente tem aqui, eu já perguntei toda a aula do Beabá do Conteúdo, eu pergunto, me conta aqui nos comentários qual é o seu nicho. Aí de repente, tem assim 200 nichos, desde a pessoa do churros até a pessoa que, cara, tem pessoa que faz vela que está aqui acompanhando. Cara, eu faço vela, eu faço sabonete, cara, saboaria. Outro dia chegou uma pessoa no Instagram falando, cara, eu faço sabonete, eu sou do conteúdo de saboaria. O teu conteúdo serve para mim? Eu falei, cara, eu ensino a tirar foto. A foto do teu sabonete vai ficar mais bonita, isso eu garanto. Eu só não vou dar exemplos de foto de sabonete, mas assim, você vai poder transformar o conteúdo para o seu nicho. Assim como eu falo, dou o exemplo do bolo e a pessoa do churrasco pode pegar o mesmo exemplo e aplicar no conteúdo dela. Então assim, é para você colocar dentro do seu nicho daquilo que você quer. E dentro da rede social, dentro da internet, através desse caminho, não é só o que eu faço que dá certo, tá? Eu ensino hoje as pessoas a criarem conteúdo e tirar fotos e eu não quero que você se torne isso. Você pode se tornar se você quiser, mas o que eu quero aqui é que você se torne aquilo que você quer. Eu sou realizado fazendo isso, mas tem pessoas que odeiam fazer live, não gostariam de estar aqui botando, nossa, uma hora falando no YouTube e liga e tecnologia e cobrança e responde o seguidor. Tem gente que não quer, tem gente que fala, puta, eu quero ter minha cafeteria e ser bem sucedido lá. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu quero que você aplique esse conteúdo com aquilo que você sonha, com aquilo que você gosta e com aquilo que você se sentiria feliz e realizado em se tornar. Beleza? E no meio do caminho, eu tenho certeza, aconteceu comigo. Eu sempre falei, eu quero, cara, eu quero estar presente na rede social para um dia abrir meu restaurante. Eu tinha esse sonho. hoje em dia, eu olho e falo, cara, me arrepia pensar que eu abriria um restaurante e voltaria na estaca que eu estava no hotel, com funcionário, com empresa, com, cara, com uma coisa gigante. Hoje em dia, a gente tem uma empresa que a gente tem uma galera trabalhando por trás de todo esse conteúdo e de tudo que acontece. Tem uma galera para dar suporte para toda essa turma que está dentro de um curso. A gente criou uma empresa grande, só que é uma empresa num formato que eu falo hoje, eu falo, cara, para construir um negócio que eu gosto. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Se o seu sonho for bombar num restaurante, é isso que você vai fazer. Se o seu sonho for se tornar fotógrafo, é isso que você vai fazer. Se o seu sonho for criar conteúdo para o mundo inteiro, cara, é isso que você vai fazer. E as técnicas vão te ajudar. Fechou? E continuem seguindo todos os conteúdos do Beabá, do Conteúdo Culinário em todas as redes. Cara, eu não vou falar o nome de todos, mas a gente está em todas as redes. Então, nos vemos muito em breve. Até mais.